Eu fiz três coisas para conseguir ter muito mais resultados nas minhas ações bancárias. Quando eu comecei a fazer dessa forma, o meu escritório, ele teve um crescimento profissional muito mais assertivo. Sou Monalisa Crepe, especialista em Direito Bancário, e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as três coisas que me fez ter muito mais resultado nas minhas ações bancárias. Primeiro, eu comecei a comprovar as alegações de juros usando o cálculo pericial bancário. De uma forma direta ou indireta, eu consegui comprovar tudo o que nós alegamos, fortalecendo sempre as minhas teses. Segundo, a fase bancária investigativa. Tudo precisa ser previamente analisado antes de você ajuizar qualquer ação. Confiar 100% no cliente nem sempre é a melhor opção. Nossos clientes, eles são leigos. Somente o advogado sabe a realidade daquele caso concreto que ele está investigando. E a terceira, essa eu digo que é uma estratégia certa, né? Às vezes, aquele caso prático, ele daria duas ou mais teses. Então, eu preciso analisar e avaliar sempre a que vai fazer mais sentido para o meu caso prático. Não se pode distribuir uma ação bancária no escuro. Às vezes, por pequeninos detalhes, você não está atingindo os seus objetivos. E agora, quando você começa a ajustar essas peças, você já pode começar a trabalhar nesses detalhes. E com certeza, você vai ter muito mais assertividade. E mais um canal que eu uso para poder você trabalhar a fase bancária investigativa, esse canal, inclusive, ele é gratuito, é o Fale Conosco, que fica no site do Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Nesse canal, eu consigo cópias de contratos bancários no prazo de até 48 horas. E eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar o seu like, para que você seja sempre notificado sobre os novos conteúdos.